Essa oficina do SEBRAE com os municípios da região do Alto Acre acontece aqui no auditório do SEBRAE no município de Brasileia com o objetivo de fazer o planejamento de cada prefeitura. O SEBRAE tomou uma decisão em 2019 agora de visitarmos, sairmos das quatro paredes e inovarmos o processo de planejamento e estamos iniciando junto às prefeituras municipais. Regionalizamos esse planejamento e estamos agora fazendo junto às prefeituras do Alto Acre. A nossa intenção nessas oficinas de planejamento é captar as demandas prioritárias dos municípios de modo que o SEBRAE possa otimizar os seus recursos e atender com mais qualidade na realidade de cada região, de maneira que a gente possa atingir com sustentabilidade, com inovação, com tecnologia, as melhores demandas prioritárias que vão de fato atender os objetivos dos micro e pequenos empresários. Quando as prefeituras chegam já sabendo os seus planejamentos, já fazendo o seu dever de casa, fica muito mais fácil para o SEBRAE dar as mãos, organizar e trilhar um caminho estratégico para chegar exatamente aos resultados que as prefeituras estão esperando. Realmente nós estamos aqui hoje nessa oficina aqui do SEBRAE, aonde é uma oficina regional que está os municípios de Assis, Brasil, Brasileia, Epitácio, Holanda e Chapuri, aonde nós viemos, vamos dizer assim, os secretários com suas devidas pastas para organizar todos os eventos do ano todo. Então o SEBRAE é um grande parceiro das prefeituras e nós, quanto município, só temos a agradecer dessa parceria que o SEBRAE está aí, sempre colaborando, sempre levando cursos, propondo sempre novidades para os nossos municípios. Do município de Brasileia ao Meandrade para o Gazeta e Manchete.